Ele ouve os sinos de Jerusalem, os sinos de Jerusalém, ele ouve o coral da cavalaria romana cantando E ele fala, be my mirror, seja meu espelho, seja minha espada e meu escudo My missionaries in a foreign field, seja meus missionários num campo estrangeiro For some reason, por algum motivo, por alguma razão, I can't explain, eu não consigo explicar Once you've gone, uma vez que já aconteceu, it was never, never an honest word, nunca houve uma palavra honesta É isso, é difícil, mas as pessoas mudam de ideia